A minha formação no sentido acadêmico foi toda feita em letras. Sou uma filha do Instituto de Letras, licenciatura, especialização, mestrado, doutorado. Então sempre houve uma, digamos, uma destinação muito clara para mim do estudo da literatura e até mesmo que eu viria a ser uma professora de literatura. Mas o destino escreve por umas linhas tortas, muitas vezes, e em paralelo com esse estudo acadêmico mais formal, eu tinha uma experiência em teatro, uma experiência como atriz desde a adolescência. Então é como se a minha formação de teatro, que foi feita em paralelo, era uma formação empírica, era uma formação nos grupos amadores, sem nenhuma preocupação de que aquilo viesse a ser uma profissão mais tarde. Era prazer e, de algum modo, muito feliz, porque é isso que eu destino, escreve nas linhas tortas, mas ele é muito caprichoso, né, e por uma solução aí, feliz dessas linhas, eu acabei ensinando na escola de teatro. E pude usar, digamos, toda a minha formação de letras, porque eu trabalho com textos para teatro. E mais tarde vim escrever textos para teatro, me tornei dramaturga. Mas a minha entrada, a porta de entrada pra mim no teatro foi como atriz. Eu vim do Rio de Janeiro pra cá com 18 anos. Então, pra mim, não chegou a haver um forte choque cultural. Mas uma coisa interessante, uma coisa ficou marcada. A questão do sotaque. É impressionante como essas coisas abalam, né, uma certa imagem identitária que nós temos, que nós guardamos. Quando eu regressei ao Rio, depois de oito anos, que eu fiquei aqui durante oito anos, eu tive filhos, eu fiquei afastada da família. Quando eu voltei, a coisa que mais me chamou a atenção foi o cantado, aquele cantado que a gente percebe só quando o outro fala. A gente não percebe que nós cantamos, que todos cantam. Graças a Deus falamos cantando, por isso temos entolação. Mas, aquilo foi muito impressionante. Agora, eu acho que o mais importante pra mim, nessa deslocamento Rio-Bahia, é que eu senti sempre, não que eu tinha vindo para um lugar diferente, para um lugar estranho. A minha sensação com Salvador foi sempre que eu tinha voltado ao meu lugar. Que, de alguma maneira, aqui era o meu lugar. Isso eu senti desde o primeiro momento que eu pusei na cidade. Isso eu senti com o vento de Salvador. A primeira experiência marcante para mim em Salvador foi o vento no Porto da Barra. Eu sentia, não sei nem se existe mais o mesmo vento que existia, com tantas edificações, com tanta mudança na cidade. É o vento de 1966, que é o ano que eu venho para cá. Aquilo era a minha casa, era o meu lugar, eu estava chegando no meu lugar. Quando eu tive que escolher um tema para desenvolver minha tese de doutorado, eu estava ainda muito presa a um termo que eu tinha já trabalhado desde o mestrado, e que se fala muito disso em teatro, que é catarse. E eu achava que isso era uma coisa muito pouco compreendida, que a gente precisava revisitar essa palavra, que ela tinha sido, vamos dizer assim, um pouquinho diminuída no seu sentido. E resolvi investigar isso justamente pela via da comédia. Por quê? Porque me parecia que todas as vezes que se falava desse envolvimento do espectador, desse efeito catártico, que o teatro, e não só o teatro, mas a dramaturgia está no cinema, na TV, hoje a dramaturgia se espalha em muitos meios. É uma atividade multimodal, como se diz. Então, sempre me pareceu que isso deixava de lado, pelo menos na parte da teorização, na parte da reflexão, deixava de lado a questão do cômico. É como se o cômico fosse uma prática que valesse por si mesma, mas na hora da reflexão séria sempre era, eu não digo nem só a tragédia, mas aquilo que se pode chamar de dramaturgia séria, que era o objeto de estudo. Então, eu resolvi me dedicar a pensar essa questão da comicidade. E que, claro, que vários estudiosos já se incumbiram também, já se preocuparam com essa questão do cômico, mas ela continua sendo um desafio para todos nós. E eu descobri, e sobretudo eu busquei afirmar que existe sim uma catarse no cômico, e que nem sempre são aquelas boas intenções que às vezes os comediógrafos afirmam, que eles querem educar a sociedade, que eles querem corrigir os erros, corrigir os vícios. Eles gostam muito dos comediógrafos, para se justificar, é claro, mas eu acho que a gente pode ir mais a fundo e ver o que existe também de negativo em todos nós. O que existe de hostilidade, o que existe de vontade realmente de agredir o outro, num sentido muito amplo, que pode ser uma estrutura social, pode ser uma pessoa. Aí depende muito do que está, digamos, o satírico principalmente, o que é que o incomoda. Então, eu acho que esse estudo da comédia abriu para mim portas para entender um pouquinho mais, não só sobre o cômico e seu funcionamento, mas também sobre aquilo que a gente chama de natureza humana, que é algo ainda tão obscuro para todos nós. E eu acho que a comicidade lança a luz sobre isso um pouquinho, por esse lado escuro. A gente tem o costume de associar a comédia com alegria, mas não é necessariamente isso. O riso que vem do cômico é um riso que, na verdade, percebe contrastes, percebe deslocamentos, e ele precisa ter na sua base exatamente esse elemento da malícia, esse elemento, que eu já disse, da hostilidade. E é preciso encarar isso para poder compreender a catarse cômica. Acho que existe uma exploração, às vezes muito bem feita, outras vezes nem tanto, dessa facilidade com que o público acorre para a comédia. Eu não vejo nenhum problema em que exista uma predileção pelo cômico, se é que isso é verdadeiro. Porque, veja, nós não temos pesquisas, nós não temos levantamento de dados confiáveis para dizer que sim, que efetivamente o público prefere a comédia. Por quê? Quando foi que nós tivemos uma oferta, ao mesmo tempo, de peças sérias, vamos dizer assim, e peças cômicas, que nós pudéssemos aquilatar, que nós pudéssemos medir isso. Então, há muito impressionismo, digamos assim, nessas afirmações de que o público realmente prefere a comédia. Isso não está provado, nem que isso é falso, mas isso não está provado. Eu acho que existe um trabalho realizado em 1996, chamado A Casa de Eros, que eu escrevi o texto e José Posse Neto fez a direção. E esse trabalho comemorava 40 anos da Escola de Teatro. Ela foi fundada em 56, Então, em 96, estava completando 40 anos a nossa casa, a qual nós chamamos a Casa de Eros. Por quê? Porque Eros Martim Gonçalves foi o primeiro diretor, foi o fundador da nossa escola. Então, fizemos essa homenagem à Casa de Eros, e cada ato dessa peça correspondia a uma década. E eu começo pelo exemplo da Casa de Eros, porque foi sempre o caminho em que eu me senti mais à vontade, mais confortável nessa escrita para o palco, que é o caminho de trabalhar de maneira muito próxima, muito cúmplice com os diretores. Quase que todas as produções nasceram de conversas, de projetos conjuntos com algum diretor, em que eu me encarregava do texto, mas era um texto já... Ou seja, não era uma coisa feita num gabinete para alguém que depois, possivelmente, fosse encenar, mas era alguma coisa já nascida, pensada para um espetáculo. Então, isso foi muito importante, porque, ao mesmo tempo que eu estava nesse trabalho, eu aprendi muito também do próprio mundo da cena. Não só, como eu já disse, pela via da atriz, mas por esse trabalho junto ao diretor, e junto aos atores, claro. Foi realmente uma ousadia, no melhor sentido dessa palavra, uma visão de futuro privilegiada que teve o reitor Edgar Santos, quando criou, na década de 50, imaginemos o que era Salvador na década de 50. E esse reitor tem essa coragem, essa iniciativa de criar as escolas de artes. Nós já tínhamos a escola de belas artes, e foram criadas, então, as escolas de música, dança e teatro. E, sobretudo, porque Edgar Santos chama para, digamos, a gerência desses espaços, nomes da maior importância. Pessoas que realmente deixaram o trabalho, fizeram seguidores. Então, nós tivemos essa sorte, nós tivemos esse privilégio de ter um co-reuter em música, Ianka Rudska em dança, em teatro, Martim Gonçalves, esse homem espetacular, que deixou seguidores. E, falando especificamente, por exemplo, no caso de teatro, nós tivemos toda uma geração continuando esse trabalho. Nós temos o Neil Spencer, que, daqui a alguns dias, vai ser, inclusive, objeto de uma tese de doutorado. Eu vou estar na banca discutindo uma tese de doutorado sobre o Neil Spencer, o que é uma felicidade para todos nós. Nós temos um Carlos Petrovic, Dúcio Abaker. Então, é um time de pessoas. Eu falei dos que já se foram. Mas, vários outros que estão aí, um professor de interpretação, o Marildo Deda, que é uma coisa preciosa. Nós temos uma professora como Sônia Rangel, que milita em cenografia, em interpretação em várias áreas. Hebe Alves, diretores, que nós tivemos, o próprio José Paulson Neto, que eu já citei. Então, pessoas, assim, da maior importância. Em música, nós temos, sabemos também, que o Reuter deixou aí seguidores importantíssimos. Convivir com vários deles, é difícil, às vezes, a gente lembrar todos os nomes, precisaria ter uma pesquinha, uma cola. Mas, assim, nós fomos extremamente felizes nessa, e, sobretudo, nessa herança que vai sendo passada dessas pessoas, né, que fizeram os primeiros tempos das escolas de arte, mas que deixaram esse trabalho e que passaram, não só conhecimento, mas entusiasmo para essas gerações que vieram depois. E aí Obrigado.